Pessoal, vamos falar sobre o ataque terrorista que houve lá no metrô de Tóquio, uma coisa muito triste mesmo. Um homem vestido de coringa esfaqueou várias pessoas, parece que jogou ácido, botou fogo no trem, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eivor, marca de lobo do clã do Corvo, Seubussi, sedentário e hiperativo, criptobarqueiro do Rio Stix, não dá bergue, foi mais rápido, mim mesmo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que assistiu nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual foi a história? Nesse domingo, ontem, teve eleições lá em Tóquio para o parlamento japonês. Então, a cidade estava em clima de eleição, o pessoal estava indo votar e coisa e tal. E uma pessoa, um homem de 24 anos, vestido com a roupa do coringa, isso é uma coisa que vocês sabem, que vai dar problema, atacou passageiros de uma estação do metrô de Tóquio, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, existe gente dizendo que foram 17 pessoas, uma delas está em estado grave. Então, por enquanto, não se tem notícia de nenhum morto, mas tem uma pessoa em estado grave, outras 15 foram aparentemente atacadas, estão sob cuidados da saúde. O criminoso que foi preso usou uma faca e ácido no ataque. Mas nessa outra notícia aqui, fala que a polícia ainda está investigando se ácido clorídrico foi usado no incidente. Então, a gente não tem certeza se o ácido aconteceu ou não. O fato é que ele derramou também um líquido inflamável, um líquido não especificado, e botou fogo em torno de 8 horas da noite no vagão lá da estação de Shofu. Eu acho que é isso o nome da estação. Pois bem, o que a gente tem para falar desse assunto? Lógico, muito triste, isso é uma coisa absurda, ninguém deveria usar violência dessa forma. Agora, você sabe como que isso vai ser usado pelo pessoal da esquerda por conta do cara estar vestindo a roupa do coringa. Quando o filme do coringa saiu, muita gente da esquerda acusou o filme nossa, que absurdo, porque isso vai incentivar ataques e absurdos e coisa e tal. E o fato é que o filme saiu, apareceu ninguém, não aconteceu nada, não teve nenhum ataque absurdo. Na verdade, para quem viu o coringa, e a gente fez um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária também, o filme do coringa, na verdade, o pessoal da esquerda estava reclamando porque justamente colocava o coringa como um cara que faz protestos parecidos com o da esquerda. Então, é isso, na verdade, que a esquerda não gostava. Ela estava falando que era um vídeo violento, que era um filme violento, que ia incentivar pessoas a fazer coisas absurdas e coisa e tal, mas, na verdade, o que ela não gostava no filme é que o coringa do filme é um cara de esquerda, um esquerdista fazendo coisas violentas, matando pessoas de forma desnecessária, de forma absurda. Então, a esquerda lá nos Estados Unidos, e aqui também, aliás, no mundo todo, tenta colocar na direita a pecha de ser terrorista, de fazer ataques absurdos e dar tiros e não sei o que lá, mas, na prática, quem faz isso de verdade é a esquerda, em grande maioria. Não estou dizendo que não houve ataques terroristas de direita por aí no mundo. Houve sim, infelizmente, tem maluco de todo tipo. Mas, se você reparar os protestos lá do Black Lives Matter e coisa e tal, foram muito mais violentos, causaram muito mais dano do que a maior parte dos ataques da direita. Então, no final das contas, é uma coisa realmente questionável. Esse negócio fica essa briga de narrativa, a esquerda tentando jogar para a direita a culpa por todos os terrorismos e coisa e tal e absurdos, inclusive do filme do Coringa. O filme do Coringa, porém, como eu falei, ele claramente mostra um cara de esquerda fazendo esse tipo de ataque. Então, no final das contas, é isso que a esquerda não gostou no filme, mas queria proibir ele, alegando que iria gerar problemas e coisa e tal. Enfim, o caso aqui do metrô de Tóquio mostra, claro, um outro ponto que a gente sempre fala aqui, essa ideia de que, ah, não, armas é que causam tragédias e coisa e tal. Isso é uma lorota. Nos Estados Unidos tem muito tiroteio de aluno, de pessoa maluca que começa a dar tiro e matar os outros, é verdade, isso é uma coisa muito triste, ninguém gosta disso, mas o fato é que, se não tiver arma, acontece isso lá, porque a arma lá é naturalmente fácil das pessoas ter. Mas se a pessoa não tiver arma, ela faz de outra forma. Ela faz com faca, ela faz com ácido, ela faz com gás sarim, né, vocês lembram, na estação de metrô de Tóquio, já houve um ataque com gás sarim, que é um gás altamente venenoso e coisa e tal. Enfim, no final das contas, o problema não é a arma, não é o instrumento que a pessoa usa pra atacar as outras. O problema é justamente a instabilidade mental do sujeito. E daí, a esquerda vem com esse papo de achar que o ideal é você censurar as coisas pra evitar que pessoas que sejam mentalmente frágeis acabem fazendo esse tipo de coisa, quando isso é um erro. Eu acho que, na verdade, é ao contrário. Você tem que expandir ao máximo o diálogo. Deixar essas pessoas falarem, exporem os pontos de vista delas. Por mais absurdos, racistas, ignóbeis, idiotas sejam os pontos de vista dessas pessoas, elas têm que ter o direito de falar. Porque se elas podem falar, elas podem conversar, elas podem ser argumentadas, podem ser convencidas a mudar de opinião, ou, no mínimo, podem fazer com que a opinião delas, embora não seja aceita, elas se sintam parte da discussão social. Elas entendem que as ideias delas não são discutidas, não tem nada de errado. As pessoas não concordam com aquelas ideias, mas elas estão sendo discutidas. Ao contrário, a censura gera um apagão nisso daí. A pessoa começa a internalizar a coisa, pensar naquilo ali só por ela própria. É muito mais arriscado. Eu não sei qual é a motivação do cara, ninguém explicou qual é a motivação dele. Pode ser uma motivação política, né? Era dia de eleição. Pode ser uma outra motivação qualquer, ninguém sabe. Mas você pode ter certeza de duas coisas. Primeiro, que a esquerda vai tentar usar isso daí por conta do personagem do Coringa. E segundo, que, mais uma vez, a esquerda vai esquecer de dizer que, olha só, o cara não tinha arma. Ah, é proibido a arma no Japão. O Japão é extremamente restrito. As leis do Japão são iguais aos brasileiros, em termos de restrição à arma. Quase ninguém tem arma no Japão. E aí você tem esse problema. As pessoas usam facas, as pessoas usam ácido, jogam fogo, usam gás venenoso. Enfim, o problema não é a arma, não é o instrumento. O problema é a pessoa. E pior, a solução da esquerda para esse problema é o que piora essa situação. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.